Então, vamos lá, bem tranquilinho, bem sem pressa, bem, tá bom? Então a gente vai começar a aula de hoje, eu coloquei ali conceitos básicos, mas antes disso eu gostaria de entrar com a motivação, assim, acho que talvez seja a principal motivação da matemática financeira como um todo, né, a motivação dessa aula especificamente, mas num contexto mais amplo, geral, seria uma frasezinha assim, o capital e as suas variações no tempo, pronto. Então esse é o mote da nossa aula, as suas variações no tempo. Então, vocês já devem ter percebido por aí que algumas coisas acontecem ao longo do tempo, né, a gente já tem aí 18, 19, 20, 30, 40 anos, nós já temos alguma experiência de vida, cada um tem a sua, vocês já devem ter percebido que existem variações nos preços, né, nos salários, e especialmente num termozinho que a gente usa bastante e às vezes não se dá conta no dia a dia, mas um termo que é importante que é o poder de compra. Eu não sei se você já pensou nisso, né, se você tem uma certa idade aí, já tem seus vinte e tantos, trinta e tantos, 19 e tantos, né? Talvez você já tenha percebido que, hum, antigamente eu saía de casa aí, se eu tivesse cinco reais na carteira e tivesse na escola, né, ou se tivesse na faculdade, com cinco reais eu comprava alguma coisa, né? Então, a interação que eu vou tentar fazer com vocês aqui no chat, tá, é a seguinte, vamos voltar no tempo, vamos ver se, eu acho que a maioria de vocês estava vivo já nessa época, então, vamos voltar 18 anos no tempo, tá, vamos pensar assim, ó, cinco reais, essa notinha roxinha de cinco reais, em 2003, tá, então, estou voltando em 18 anos, espero que vocês já tenham nascido, se não se pergunta aí para o seu pai, para sua mãe, para um tio, para o avô, a avó que está em casa, comprava o que com cinco reais, vamos colocar assim, ó, comprava, três pontinhos, assim, para a gente interagir, tá? Então, veja lá, cinco reais, alguém faz um esforço aí, às vezes você ia no mercado, ou ia na cantina da escola, ou sei lá, ia na papelaria, o que você conseguia comprar com cinco reais? Alguém tem uma, uma sugestão aí? Pode usar o bate-papo, está aberto aí, está no chat, só eu vou ler, mas eu posso replicar a sua resposta, tá bom? Isso, agora está começando a chegar respostas aqui, maravilha, eu achei que ninguém ia falar nada, vocês estavam digitando, claramente. Então, o William, bom, eu posso citar nomes aqui, mas como apareceu muita, muita gente, o William foi o primeiro que respondeu, ele falou pão, mortadela, dava para fazer realmente um, eu acho que com cinco reais em 2003, a gente fazia lanche para todo mundo em casa de pão com mortadela, tranquilamente, você mora, né, o pai, a mãe, às vezes, três filhos, cinco, cinco lanches de mortadela tranquilamente, bem recheados, né? A gente falou que comprava vários cards, né, muito doce, caneta, dois litros de Coca-Cola, verdade, hein? Nossa, cinco reais, comprava até mais de dois litros, cara, até mais, né? Refri, salgado, maravilha, maravilha, vários doces, olha aí, o Christian fez uma lista de mercado aqui, ó, dez pães, cinco salgados, quatro coca, oito doces, ainda sobrava para comprar um sorvete. Ô, louco, hein? Esse cinco reais é poderoso, então, ó, ou então seu pai, que era o dono do supermercado, né, aí você dava nota de cinco para ele e fala, ó, pode pegar o que você quiser aí, filho, ó, tá bom. Então, deixa eu, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vou voltar mais no tempo ainda, só para dar um exemplo, quando eu era criancinha, assim, ó, no auge, meados da década de 90, ia para a escola, não sei vocês, mas na minha época, assim, quando eu era estudante do, sei lá, terceira série, segunda série, ensino fundamental, apareceu uma coisa na escola que todo mundo ficou louco, a molecada ficou desesperada, era uma tal de uma máquina de Coca-Cola, não sei se vocês já viram isso, porque isso é coisa antiga, né, acho que não tem mais em toda a escola, em todo lugar, mas ainda existe, eu já vi umas por aí, loja de conveniência, aeroporto, umas coisas mais sofisticadas, mas era simples lá. Então, puxa vida, aquilo era uma festa para a molecada, né, e todo mundo tomando, refrigerando cheio de açúcar, né, horrível, né, para a saúde, mas qual que era a graça daquilo ali, naquela época ainda, em 1996, 97, por aí, 98, antes do ano 2000, né, tô chamando 2003 aqui, né, a discussão, tô voltando um pouquinho no tempo para mostrar para vocês, que na máquina de Coca, a gente colocava uma nota de um real, era notinha verde, nem tem mais essa nota, ficou em desuso, ficou só uma moeda, aí a máquina chupava, assim, ó, igual um, sabe, um espaguetezinho que ela pegava, assim, e saía uma latinha de Coca, não, você podia escolher Fanta, sei lá, tinha aqueles botõezinhos lá, então, uma latinha de Coca gelada, né, pronta para você beber, dentro do ambiente que você estuda, ou seja, passou por um processo gigantesco, né, de logística, aí, eu não fui buscar Coca-Cola lá em Jaguariúna, fez todo o rolê, foi no mercado, chegou na escola, o cara abasteceu a máquina, plugou lá, a escola pagou energia, um real eu tirava a latinha lá e era feliz, tá certo? Com cinco reais, nessa época, a gente fazia festa mesmo, dava para comprar toda aquela lista lá, que eu acho que foi o Cristian que falou, né, maravilha, a Jéssica falou que comprava dois churros quando passava na, ali, fácil de comprar, ou seja, maravilha, vocês já devem estar percebendo o tom saudosista na minha fala, né, com cinco reais a gente fazia festa, naquela época, com cinco reais em 2003, eu não lembro o dinheiro do que a gente comprar, mas eu vou pular mais uma vez no tempo, assim, ó, e vou para 2006, tá bom? Vou pular três anos aí, 2006, 2006 eu já morava numa república de estudantes, e a gente morava para perto de um mercado, mercado desses bacaninhas, assim, do bairro, e em Limeira, não sei se na região de vocês aí tem, chama Covabra, é uma região legalzinha, muito bom, mercado, ficava perto da república, a gente ia lá, e eu lembro claramente, cara, a gente fazia, às vezes, vamos fazer um churrasco aí, beleza, na faculdade, vamos fazer um churrasco, era o quilo do contrafilé, cara, era nove reais, eu lembro como se fosse ontem, assim, até comenta, a gente se vê, se fala o pessoal da república, da faculdade, nove reais, cara, essa semana a minha esposa foi no mercado, voltou com um pacote de carne moída lá, queria fazer hambúrguer, até um quilo de, sei lá, que carne que era, patinhas, não era contrafilé, com certeza que não era, ela moeu lá, trinta e quase quarenta reais, mas eu estava louco, ai meu Deus, tá bom, então vamos voltar aqui para hoje, cinco reais, em 2021, agora a pergunta é essa, cinco reais em 2021 compra o quê? O que você compra hoje com cinco reais? Se a faculdade estivesse aberta, né, se a gente fosse lá no campus, ter aula em Jundiaí, todo mundo bonitinho, feliz, cinco reais você não ia comprar nenhum salgado lá, ano passado, no começo do ano estava seis reais um hamburgão lá, era da hora um hamburgão lá, comia direto, mas era seis reais, né? Isso, então o Renato falou que comprou um Kinder Ovo lá, na sua região está barato o Kinder Ovo aí nos mercadinhos, não compram mais isso, né, mas é caro, né, Kinder Ovo, a Coca, alguém falou Coca-Cola aí, são as coisas boas da vida, né? Dois vídeos de Coca hoje é, tem mercado aqui que está batendo quase dez reais, é sete e noventa e nove, oito e pouco, né? Isso aí tem que ficar fresinho, nem o pão de queijo dá, isso, a Jéssica falou, realmente, o pão de queijo dava, acho que o pão de queijo era quatro reais ou cinco, cinco reais, era um preço mais ou menos que cabia, mas imagina que em 2003 com cinco reais você comprava um saco de pão de queijo, né? Comprava um x-tudo com cinco reais, era isso aí que eu queria falar, você comprava um x-tudo com cinco reais, né, e ainda vinha um refresco lá de tamarindo e hoje com cinco reais você compra um pão de queijo, pão de queijo, é mais ou menos que aí que está. Isso, pronto, aí teve mais um exemplo interessante aqui, a Maiara comentou, né, a passagem, o busão, né, o trem, o metrô, está nesse nível aí, tá 4,60, 4,40, tem cidade que já está batendo 5,20, certo, certo, fora aqui do estado, é, puxa vida, né? Agora, deixa eu ver se eu faço o fechamento aqui com vocês, o lado esquerdo aqui, ó, eu destaquei, exatamente, é, a galera está mandando os preços aqui, as quantidades, estou ficando por dentro da cidade de vocês aí, quanto é que está, ó, a Coca, o Kinder, ou a passagem de ônibus, legal, obrigado por me informarem, assim, absurdo, né, tudo absurdo, não tem nenhuma promoção aqui, mas voltando para as anotações, então na tela aqui eu destaquei, até na corzinha da nota, né, cinco reais é roxo, você veja, é a mesma coisa, imagina assim, em 2003, você era pequenininho, super novinho, às vezes tinha acabado de nascer, né, ou tinha um ano, dois anos, suponha que seu pai falasse assim, ah, filho, eu sou mãe, né, puxa vida, vou dar um presente para meu filho, vou te dar cinco reais, aí ela te dá aquela nota roxa, novinha, que ela tirou do banco, né, tá, sabe, crocante ainda a nota, cheirando, tinta, né, aí você fala, nossa, o preço da minha mãe, vou guardar para mim, aí põe na sua, no seu estojo, na sua carteira lá, e fica 18 anos na carteira, e aí você vai usar lá hoje, né, em 2021, para comprar alguma coisa, você fica com aquele negócio, nossa, cinco reais, eu lembro o dia que eu ganhei minha primeira mesada, lá no, anos 90, hein, meu pai me deu um real, pô, a sua mesada, um real, falei, meu Deus, tô rico, aí fui no boteco lá, dei a nota de um real, o cara, falei, tudo em bala, eu morrei de comer tanta balinha, acho que o cara se lembra, porque eu fui sozinha, nessas vendinhas, assim, falei, boteco, nessas vendinhas, assim, pequena de bairro, me deu duas balinhas, daquela de canela, canela, pior, para uma criança de sete anos, fiquei traumatizado com aquilo, mas, voltando ao assunto, a nota de cinco reais que você ganhou no dia lá da sua mãe, em 2003, é a mesma, é a mesmíssima, o poder de compra dela é que variou, o que aconteceu, né, então, o que acontece, moçada, justamente, é que os preços mudam, existe uma inflação, como o Becker tá mandando aqui pra gente, comentando, uma inflação dos preços, tá certo, que é justificada por um, assim, não é um único motivo, tem uma série de motivos que justificam o aumento do preço, tá certo, mais dinheiro tá sendo produzido, mais produtos estão sendo produzidos ao longo do tempo, portanto, a tendência natural do capital, do preço das coisas aí, nesse caso que a gente tá valendo aqui o valor, né, o preço das coisas aumenta, e a tendência, o poder de compra daquela nota que você tinha, é a mesmíssima nota, você guardou 18 anos, o poder de compra dela diminui, já é, então, veja bem, você poderia pensar assim, bom, mas eu poderia pegar esse dinheiro e ter investido, né, na poupança, ao invés de guardar na carteira, guardar, se não, uma poupança, se minha mãe falasse, não, abri uma pederneta de poupança, vamos colocar seus 5 reais lá dentro, e assim, se você não gastar, ele vai rendendo, ele vai rendendo e vai sendo corrigido, é uma das maneiras de você manter o seu dinheiro, vamos dizer assim, seguro, tá, com o poder de compra mais ou menos equiparado, hoje em dia, isso já nem é uma opção tão boa, você colocar o seu dinheiro na poupança, não é ruim, tá, é pior, é melhor do que manter na carteira, parado, né, na gaveta, ali, no envelope, mas ele já, a poupança, infelizmente, nesse último ano, não corrigiu nem a inflação, né, a inflação bateu quase 4%, a poupança estava na base de 2, 2,1, 1,9%, ainda assim, é melhor do que zero, né, de todo modo, é uma das maneiras de você corrigir o valor do seu dinheiro, é fazendo aplicações, tá, então aqui, eu fiz só um, uma ampliação da coisa, e vamos pensar no caso em que você não está trabalhando com 5, mas 500 reais, né, se você guardasse os 500 reais na sua carteira, no envelope, assim, na gaveta, você provavelmente vai abrir daqui a 18 anos, daqui a 20 anos, e vai ter lá 500 reais, né, agora, se você aplicasse na poupança por 18 anos, então eu peguei algumas taxas médias, tá, nos últimos 18 anos aí, e apliquei, tá bom, então, a minha pergunta é assim, imagina que você ganhou os 500 reais aqui em 2003, tá, e ele ficou aplicado em 18 anos, quanto é que você tem hoje? 18 anos, poupança, tá, peguei algumas taxas médias e apliquei aqui só por, para ilustrar para vocês, tá bem? Então, isso, antes, só um comentário aqui que a Mayara colocou, realmente, que em 2004 a mesada dela era 20 reais, e ela passava o mês inteiro tranquila, fazia as coisas que tinha que fazer, né, passeava, eu lembro também, a minha era por aí, hoje em dia, né, 20 reais, puxa vida, você não passa uma semana, às vezes vai na facul, faz um transporte, aí já foi, e de volta. Agora a galera tá, isso, beleza, depois de 18 anos, quanto é que a gente vai ter, mais ou menos? Tá, tá, o João Pedro mandou uma possibilidade de aplicação, e o Dmitry também, tô falando aqui, o João comparando o Brasil com o Reino Unido, as taxas de, de juros, né, o Reino Unido foi maior esse último ano, realmente, e o Dmitry tá falando de aplicar no CDI, né, no Nubank, por exemplo, ele corrige, tá bom, mas o CDI também, infelizmente, não tá, não tá essas coisas não, tá nessa ordem, tá girando, hoje você entrar no CDI do Nubank, pra verificar quanto ele tá rodando, tá 1,9% ao ano, mas vamos lá, então eu fiz essa simulação aqui, e obtive aproximadamente aqui, ó, você teria, hoje, passado os 18 anos, aproximadamente é 1.468 reais e 38 centavos, então veja, a poupança nesse meio tempo aqui, ela rendeu frutos, tá, não só corrigiu a inflação, né, então o que eu quero dizer é o seguinte, mas a poupança não vai muito além da inflação, geralmente ela não cobre tanto, teve alguns períodos aqui em 2010, 2011, 2012, que ela tava com uma diferença até que razoável, mas na média aí, esse período de 18 anos, entre idas e vindas, ela basicamente cobriu a inflação, então o que eu quero dizer com isso, é que se você observar bem, o poder de compra de 500 reais 18 anos atrás, equivale mais ou menos, né, grosso modo falando, a 1.500 reais hoje, 1.500 reais hoje, tá certo? O que você compraria, o que você faria com 500 reais, hoje você tem 1.468, dá mais ou menos 1.500, tudo bem que aí pode ter alguma coisinha de lucro mesmo, não só a correção do juros e da inflação, tá bem? Então justamente, você vê que a coisa triplicou em 3 anos, mais ou menos, na média aí, poderia ser um pouco mais, dependendo do período de 18 anos que você pega, um pouquinho menos, mas não vai girar muito aí, entre 2 e 3 vezes, mais perto de 3 vezes, então é mais ou menos isso que variou o nosso poder de compra, então quando alguém fala, nossa, antigamente tudo era tão barato, tudo era tão mais fácil, aí a gente pode passar para isso também, 18 anos atrás, 20 anos atrás, veja, hoje o salário mínimo é 1.100 reais, tá, 1.100 reais, vai lá pesquisar quanto que era a base do salário mínimo, 20 anos atrás, 18 anos atrás, quanto é que pectava a coisa, né, eu realmente não me lembro de cabeça, mas estava na ordem de 400, 350 reais, antes ele era indexado pelo dólar, né, bem no começo, quando virou o plano real, era indexado pelo dólar, 100 dólares, 100 dólares, o que equivaleria hoje a aproximadamente 550, 600 reais, tá bom, de todo modo, eu espero que vocês tenham, com essa breve discussão aqui, essa motivação inicial, percebido que o dinheiro, o capital, os valores, eles variam no tempo, tá certo, a causa da variação, né, eu não estou discutindo, eu não estou entrando em detalhes aqui, citei algumas, mas são muitas, né, tem o contexto econômico, o contexto social, o contexto de mercado, né, demanda do produto, e, às vezes, a questão do mercado internacional, então, não quero entrar nisso agora, aqui com vocês, mas eu só puxei esse fio aqui, para a gente discutir, e relembrar algumas coisas, tá aí, o Marcelo Bichara puxou lá para a gente, chutei, chutei alto, falei 400, 350, 2003, segundo o Marcelo, que eu acredito que buscou uma base de dados, confiável, estou confiando nele também aqui, 260 reais, esse era o salário mínimo, tá aí, hoje é 1.100, tá certo, 1.100, em geral, o salário mínimo, ele é corrigido, mas, também assim, com a inflação, tá, ele cobra a inflação, tipo assim, coisa de décimos de porcentagem, acima da inflação, né, e, geralmente, isso acontece perto do ano eleitoral, tipo, esse ano vai acontecer isso aí, eu acho, hein, quando virar o ano, acho que o salário mínimo vai ser corrigido acima da inflação, será, toda vez acontece isso, né, infelizmente, independente do, cada quatro anos, ele é corrigido melhor, mas, vamos passar adiante, e, e aí, se entrar aqui nos conceitos básicos da matemática financeira, eu trouxe essa motivação, justamente, pra vocês verem que a, a economia não é uma coisa, as finanças, né, a economia, o contexto aí nosso, não é uma coisa fixa, estática, ou seja, a discussão que você faz hoje, ela tem que ser corrigida, pro passado ou pro futuro, porque o capital e a economia, ela varia com o tempo, tem vários fatores que estão influenciando, e o próprio tempo, a passagem do tempo é suficiente, é um elemento suficiente, pra fazer com que essas grandezas mudem de valor, tá, e a principal grandeza, a única que eu citei até agora, é o capital, tá, então, a gente vai começar por ele, vamos, aqui juntos, é, descrever, tá, a, os conceitos básicos, agora sim, da matemática financeira, tá, deixa eu escrever isso, matemática financeira, ótimo, antes, moçada, antes disso, eu vou aproveitar a ferramenta do, do, do chat aqui, do chat não, da enquete, só pra garantir, tá, essa introdução, ficou claro pra vocês, deu pra vocês acompanharem o que eu tava falando, é, enxergar o que eu tô escrevendo, só pra ter uma, uma noção aqui do, do negócio, né, especialmente por ontem, que deu essas osciladas, um pouco diferentes, não tinha acontecido, eu tô meio ressadiado ainda, tá bom? Joia, não, tá bom, então, acho que já deu 20 segundos, aqui, vou encerrar a enquete, não precisa todo mundo votar não, mas é só pra ter essa ideia, então, acho que todo mundo que votou isso 100%, tá conseguindo me acompanhar, me ouvir, e ler o que eu tô escrevendo, isso, o João Pedro comentou aqui, justamente, na época do JK e tal, tinha uma indexação do salário mínimo, uma proposta, né, de que se fosse seguida hoje, estaria realmente, hoje, partindo, não precisa nem, nem do projeto JK, mas tudo bem, realmente teve isso, tem, é histórico, tá gravado lá, partindo da cesta básica, do Dies, os estudos que são feitos, o salário mínimo, hoje, era pra estar na ordem de 4 mil, 4 mil e 500 reais, 4 mil e 400 e um pouquinho, assim, era pra ser a base do salário mínimo, mas, não vamos entrar nessa discussão também, mas obrigado pela lembrança aí, João Pedro, então, agora sim, vamos, vamos entrar no, nos conceitos, então, o primeiro conceito que eu quero discutir com vocês, e aí eu vou pedir novamente a participação de vocês, é capital, né, o que que é o capital pra vocês, né, claro, dentro do contexto da matemática financeira, ninguém adianta nem falar, não, capital do Brasil é Brasília, a capital de São Paulo é São Paulo, não, dentro do contexto da matemática financeira, essa grandeza, essa variável, também é conhecida em algumas situações, livro, texto, coisa do tipo, é, tá, alguns autores preferem usar o principal, é sinônimo, tá, então, perfeito, então, vou dar um segundinho pra vocês, quem quiser, né, colaborar aí no bate-papo, e aí a gente vai definir, definir esse conceito e passar para os próximos, tá, são poucos, não é nem meia dúzia, cinco, eu separei cinco, seis, é, cinco conceitos aqui, seis, é, meia dúzia, ah, então vocês discutiram isso com o Silvio ontem, hum, obrigado aí por me avisar, maravilha, perfeito, jóia, então vocês já estão afiados, e realmente está chegando aqui várias definições aqui, Laís, Dimitri, Gustavo, João Pedro, todo mundo participando e está, está dentro, está dentro, tá, então o capital pra gente aqui na matemática financeira, é o dinheiro, tá, ah, mas tem que ser o dinheiro físico, papel, moeda, assim, alguma coisa assim, não, inclusive o papel moeda, tá, mas tem que ser o dinheiro que você tem disponível, tá, disponível, é a sua disposição, isso aqui a gente chama, a disponibilidade do dinheiro, é um termo na matemática financeira, na economia, conhecido como liquidez, né, liquidez, ou seja, com liquidez 100%, ou seja, se eu precisar desse dinheiro pra fazer um investimento, ele está aí, ah, não, mas eu tenho um carro, meu carro vale 40 mil reais, então eu tenho 40 mil reais, hum, você tem um bem que é avaliado em 40 mil reais, agora, se por exemplo, bateu na sua telha aí, de semana que vem, né, claro, fora da pandemia, num contexto totalmente, vamos dizer assim, pré-pandêmico, pós-pandêmico, né, ah, não, quero fazer uma viagem pra Europa, eu aqui com a minha família, 40 mil reais, acho que dá pra gente passar uma semana legal, ó, então, você pensa, bom, então eu tenho meu carro, eu tenho capital, aí você vai começar a jornada, né, de oferecer seu carro no ALX, no Mercado Livre, botar aquela plaquinha no seu carro, vai levar nas garagens, e não vai conseguir vender, certo, muito menos por 40 mil reais, você vai, vai ver o que que é a vida, né, então você não tem o capital, ele tem um bem avaliado, certo, o capital pra gente aqui na matemática financeira, é óbvio que, que um carro é capital, uma casa é capital, se você tem um investimento, uma previdência privada, é capital, claro que é, mas aqui na matemática financeira, pra gente, vai ser o dinheiro disponível, tá, então se você tem, é, uma aplicação, no CDI, por exemplo, que é resgate imediato, é capital, tem na poupança, é capital, tem na conta corrente, é capital, tem na carteira, é capital, tem crédito no cartão de crédito, é capital, tá, nesse contexto da matemática financeira, é isso que vai ser o capital, tá, então eu tô sendo mais específicos, pra não, justamente, isso, tá, diferenciando capital de patrimônio aqui, como comentaram alguns, agora que eu tô vendo vários comentários, até que grandes aqui, né, eu gostaria de ler todos, mas, não vai dar tempo, mas perfeito, tô vendo que vocês estão afiados, ótimo, alguém comentou que o senhor, mais de um comentou que o senhor deu, esses comentários ontem, eu só tô então, restringindo aqui dentro do contexto da matemática financeira, o que a gente vai considerar capital, tá bom? Na sequência, vem outro conceito que é super importante, na matemática financeira, você deve ter discutido com o Silvio, talvez, ou não, juro, tá, pra cada uma dessas variáveis, a gente vai ter uma letrinha correspondente, tá, então eu vou colocar aqui, J, J, J pra juro, juro ou juros, tá, o singular ou plural, são usados igual, o capital a gente vai usar C, em alguns livros aparece P, P de principal, tá, mas aqui a gente vai usar sempre o C, pode ser que em algum lugar apareça, até a nomenclatura não é enunciada, não sei o que, o principal é 50 mil reais, tá, você sabe que é o capital, tá, tudo bem? Juros, juros, o que é juros, moçada? Vamos lá, me ajudem, pode fazer analogia, se você quiser definir com um exemplo, ou se você quiser simplesmente colocar uma definição econômica do que é juros, tá bom, tá, então a gente chegou aqui, já recebi, tá, juros, o valor pago pelo uso, e chegou também a um tipo de taxa, maravilha, não sei se chegou mais algum, estou olhando alguns outros comentários, não, são os anteriores aqui, esses dois comentários estão ótimos, perfeitos, inclusive, tá, incide sobre o valor presente, perfeito, maravilha, então, é e não é, é tudo isso, e a gente vai dar uma segmentada, tá, o juro aqui, ele vai fazer o papel na matemática financeira, a gente vai, a analogia que eu trago para vocês, que eu gosto sempre de comentar com os meus alunos, o juro, ele é uma espécie de aluguel, entre bem aspas aqui, né, do capital, então, é um valor, tá, o aluguel, quando você paga o aluguel no fim do mês, alguém te paga, né, se você alugar alguma, seu carro, alugar sua casa para alguém, a pessoa não vai te pagar 10%, ela não vai te dar uma porcentagem, a gente já viu que não é um número, é uma relação, né, entre duas quantidades, então, o juro, esse aluguel eu coloquei aí, precisa lembrar que aluguel é dinheiro também, tá, é valor, é monetário, então, o juro, o juro, também é dinheiro, tá certo, é um dinheiro que você paga para ter outro dinheiro, então, você pegou, um empréstimo com seu amigo de 10 mil reais, e aí você combinou, aí é um combinado de vocês, ah, todo mês que eu ficar com esse dinheiro aqui, o seu amigo pede para você, tá bom, eu te dou 10 mil reais, só que todo mês, você ficar com ele, eu vou te alugar o meu dinheiro, 10 mil reais, então, você fica usando o meu dinheiro, a cada mês, eu vou te cobrar 200 reais, que é a taxa de uso do meu dinheiro, beleza, beleza, então, isso é o juro, então, primeiro mês, pagou 200, segundo mês, pagou 200 de novo, o tempo que você ficar com o dinheiro, igual está alugando uma casa, tá bom, então, é dinheiro, então, deixa só, deixar aqui também para vocês, lembrando que é dinheiro, tá, e aí, é que ocorre, às vezes, algum tipo de confusão nesse sentido, porque, além do juro, a gente tem a taxa de juros, tá, ou a taxa de juros, tá, joia, que aqui eu também vou representar por uma letrinha, a gente vai representar por letrinha I, minúsculo, assim, tá, taxa de juros, e aí sim, isso, agora que eu vi a definição do William aqui, grandona, maravilha, maravilha, a sua já está considerando tanto juros quanto a taxa de juros, viu, William, perfeito, então, a taxa de juros, o que é a taxa de juros, né, vocês podem também interagir aqui, mandar no chat, quem quiser, a sua ideia do que é a taxa de juros, tem o juro, ou juros, e tem a taxa de juros, agora sim, a gente tem dentro da taxa de juros, uma relação, um índice percentual, né, que relaciona justamente o quanto você está pagando de aluguel, em relação ao quanto você pegou emprestado lá, de capital, do empréstimo que foi feito, tá bom, ele é pré-definido, justamente como o João comentou, mas ele é uma taxa, então, se eu peguei lá no exemplo, 10 mil emprestado, e estou pagando 200 reais por mês, quanto que 200 reais representa em relação a 10 mil, né, quantos por cento, você faz aquela brincadeira, 10 mil é 100%, 200 é X, né, aquela regrinha de três que a gente fez semana passada, calcula ali, e vai ver que vai dar o quê, se eu não estou mal das pernas aqui, dá 2%, né, 200 reais é que vale a 2% de 10 mil, então, você está pagando uma taxa de 2%, eu não estou exemplificando, porque a gente vai trabalhar com isso mais detalhado hoje, nas aulas seguintes, então, só estou citando verbalmente, então, deixa eu definir aqui para a gente, então, a taxa de juros, na verdade, aqui, a gente vai considerar índice, então, aqui sim, é um índice percentual, então, que a gente observa, do juro, então, eu vou dividir o índice percentual, juros em relação ao capital, ao capital que eu acabei, claro, mas se vocês voltarem ao exemplo, eu falei assim, eu vou pagar 200 reais todo mês, então, aí eu calculei, não, 200 reais em relação a 10 mil, te dá 2%, só que você está pagando todo mês, então, você não vai pagar uma vez só, esses 2%, é 2% ao mês, então, a noção de taxa de juros, ela leva essa noção de, quanto você está pagando em relação ao que você pegou inicialmente, mas ao longo do tempo, então, em relação ao tempo, é um índice percentual, porque você está dividindo, basicamente, o capital, o juro pelo capital, e pagando esse índice todo mês, já é, então, a Marta perguntou assim, se é juros simples, a taxa de juros, isso que a gente está definindo aqui, é geral, vale para qualquer situação, agora, o exemplo que eu dei lá, a Marta, é juros simples, quando eu falei, bom, eu vou pagar 200 reais todo mês, a gente definiu juros simples justamente por isso, a quantidade de juros que eu pago mensal é igual, agora, se a quantidade de juros fosse, então, eu te paguei 200 reais, então, agora, o juros, o próximo mês, se fosse calculado 2% em cima dos 10 mil e 200 reais, aí seria juros compostos, se a taxa de juros, a taxa de juros não, o pagamento do valor de juros que eu pago, varia no tempo também, aí, a gente tem o, o juros compostos, mas a gente vai, de novo, entrar em detalhes bem profundos, assim, bem com calma, em todas as próximas aulas, mas o exemplo que eu dei, sim, pagando 200 reais todo mês, é juros simples, tá bem, e aí, o que a gente tem aqui, eu vou tentar, exemplificar para vocês, aqui, por exemplo, porque a taxa de juros, olha isso aqui, acho que todo mundo consegue entender o que eu estou escrevendo, ou a maioria, 3% AM, 3% AM, é um exemplo de taxa de juros, 3% ao mês, a gente lê, 3% ao mês, então, vou colocar mais alguns rapidinhos aqui, 16% A, e aí, depois vocês me dizem, se vocês conhecem, podem até digitar, enquanto eu estou colocando, 2% A, D, essa forma de taxa de juros, a gente chama ela de forma, forma percentual, então, é a taxa percentual, por quê? Não precisa nem dizer, está na cara, a gente consegue, forma percentual, pronto, percentual, ficou meio garranchado, mas é o que deu, aqui, a gente tem, a primeira, 3% ao mês, a segunda, 16% ao ano, isso, e a última lá, 2% ao dia, então, essa é a forma percentual, a gente tem duas formas de escrever taxa de juros, é muito comum, quando a gente está se comunicando verbalmente, ou na forma escrita, enunciado, de problema, ou de questões de prova, aparecer a forma percentual, mas, na prática, na hora que a gente vai calcular mesmo, a gente não usa a forma percentual, a gente usa uma forma que a gente chama de forma unitária, você sabe que 3%, a gente já discutiu semana passada, é 3 dividido por 100, e 3 dividido por 100, é 0,03, então, quando você tem um número puro, assim, sem um símbolo de porcentagem, já realizou a divisão, a gente chama essa forma de forma unitária, tá, então, eu vou limpar aqui, e vou escrever a forma unitária, dos mesmos índices, tá, das mesmas taxas de juros, então, o primeiro vai ficar 0,03, acabei de fazer ali, acabou, não tem símbolo de porcentagem, a gente tem, ao mês, tá, então, a razão é 3 centésimos ao mês, 3 centésimos do capital que você emprestou, óbvio, 16%, mesma coisa, dividir 16% vai dar 0,16, ao ano, e o último lá, 2%, a hora que você divide 2%, vai dar 0,02, ao dia, tá, então, a gente não usa mais aqui o símbolo de porcentagem, porque eu já realizei a divisão por cento, essa aqui é conhecida como forma unitária, é menos comum na comunicação, né, quando a gente pega um empréstimo, o banco não fala pra você, você vai pagar 3 centésimos ao mês, né, vai pagar 16 centésimos ao ano, ele comunica, vai ser 3% ao mês, é mais fácil de você comunicar, escrever e tal, mas na hora de fazer a conta mesmo, de realizar o cálculo, as coisas são equivalentes aqui, você tá vendo que o azul e o rosa são totalmente equivalentes, mas, na hora de executar um cálculo, nas fórmulas de matemática financeira, a gente sempre vai dar preferência total, para a forma unitária, tá bom? Apesar de que, novamente, nos enunciados, na comunicação, na escrita, é bastante comum aparecer, portanto, a forma percentual, tá joia? é isso, tá? A questão da taxa de juros é essa. Tem só mais dois conceitos que a gente tem que definir, são dois conceitos agora mais simples, assim, não estão tão associados, principalmente esse aqui, que é o prazo, acho que eu tô escrevendo ao contrário, né? Aqui é roxo, deixa de roxinho para manter o padrão ali, o prazo aqui, a gente vai utilizar, alguns livros textos usam a letra T, T, de tempo, né? Porque prazo é tempo, a gente vai usar N, alguns outros, muitos outros, na verdade, livros textos, utilizam o N, e esse N aí, eu até prefiro, por isso que eu uso aqui, ele faz menções, menção, esse N, é o número, o número de períodos, que período? Ah, aqui, ó, 3% ao mês, então, meu período é um mês, então, se o meu empréstimo foi feito por sete meses, eu tenho sete períodos ali de capitalização, vou cobrar o juros sete vezes, vou cobrar o aluguel sete vezes, então, esse N é de número de repetições, número de períodos, ao qual você acaba aplicando, um capital, né, um investimento, ou, é, utilizando um empréstimo, por exemplo, tá, então, vamos, marcar aqui, então, ele nada mais é do que o tempo, né, o tempo decorrido, opa, novamente, pessoal, acho que eu não comentei hoje com vocês, é, eu sei que eu comentei, que eu vou mandar as anotações, o que eu não comentei é que isso não impede que você faça suas próprias anotações, por gentileza, não deixe de participar ativamente aí, o seu cérebro vai perceber a diferença se você fizer as suas anotações, ou se ficar só acompanhando, como se tivesse no, sei lá, no YouTube, ou, a sua atenção e o caminho que o seu cérebro vai explorar é outro, tá, então, prazo pra gente vai ser o tempo decorrido, ou o tempo a decorrer, né, se for no início ou no final, vai depender, e o que é importante aqui, ele sempre tá na mesma, ele deve estar, né, na mesma unidade de tempo, isso é super importante, pega também, é simples, é importante, e pega, então, eu já tô passando pra vocês um macete, unidade de tempo de quem? Da taxa, tá certo? Da taxa de juros, Então, veja bem, deixa eu voltar aqui, ele deve estar na mesma unidade de tempo da taxa de juros, tem que estar, então, ou o contrário, né, mas aqui, como o prazo ocorreu por último, eu venho aqui, ah, não, a taxa de juros aqui minha, que o banco ofereceu, é 3% ao mês, 3% ao mês, ah, mas o empréstimo que eu fiz foi de 2 anos, 2 anos, ah, então, o número de períodos que eu tenho aí, são 2, né, 2 anos é 2, não, 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 é isso que acaba, o pessoal vai resolver, às vezes, exercícios na correria, assim, na afobação, e não pega a ideia, ora, se a minha taxa de juros está ao mês, 3% ao mês, e eu fiz o empréstimo em 2 anos, ou apliquei meu dinheiro numa letra de crédito lá, por 2 anos, então, o meu N, o meu prazo, ele deve corresponder ao prazo na mesma unidade, tá, 3% ao mês, então, vou ter que transformar esses 2 anos em meses, são 24 meses, 24 períodos de capitalização ali, que você vai ter, tá, jóia, então, atenção nisso, eu vou sempre chamar a atenção de vocês, mas, que fique bem claro, você, claro, poderia também converter, tá certo, tem como converter, não, eu quero manter o prazo em 2 anos, e a minha taxa está ao mês, como que eu faço para fazer 3% ao mês, e mudar ele, ao invés de ser ao mês, para ao ano, dá para mudar? Dá, é mais difícil? É mais difícil, especialmente se a capitalização for composta, mas que dá, dá, e eu vou ensinar vocês a mudar, não hoje, não, mas eu vou ensinar, pode ficar tranquilo, beleza? Então, com relação ao prazo, a gente tem que discutir, o que ocorre muito também no mercado, a gente tem dois tipos de prazo, a gente tem o prazo exato, tá, é o calendário, o prazo exato, exatamente o que a gente tem no calendário, é a contagem do calendário, então, a gente tem o ano, com 365 dias, e o mês, é o mês calendário, se você está em março, se a gente está em março, tem 31 dias, depois se estiver em abril, tem 30 dias, para 20 de fevereiro, tinha 28 dias, se o ano for bissexto, tem 29, então, é exato, é o calendário, tá, e tem o comercial, que é algo simplificado, justamente, para facilitar a, a comunicação, as discussões, e, claro, o, né, o cara que, tá emprestando dinheiro, por exemplo, ele tá ganhando mais, com o prazo comercial, depois a gente discute isso, também, mas outro tipo de prazo, é o, comercial, e no prazo comercial, todo mês, tem 30 dias, não interessa se é março, se é abril, se é fevereiro, então, se todo mês tem 30 dias, a gente tem, 12 meses, 12 vezes 30, dá 360, então, o ano comercial, com, tem 360 dias, e a gente tem, 30 dias, por mês, eu já lembro, então, esse é o detalhe, que eu queria, lembrá-los, né, com certeza, vocês já ouviram falar nisso, sabem, já usam, já utilizaram, mas, é importante a gente deixar isso, claro, porque em alguns problemas, ele vai fazer questão, que você trabalhe com o prazo exato, você vai ser solicitado, em outros, o prazo comercial, então, é bom, a diferença, ou relembrar, para quem já sabe, tá bom? E aí, os últimos conceitos, o último mesmo, assim, conceito mesmo, assim, da matemática financeira, que eu trouxe hoje, para discutir com vocês, é o de montante, alguém aí poderia, no chat, definir o que é montante, dentro do contexto, da matemática financeira, montante, isso, a galera começou a mandar aí, já beleza, veja bem, perfeito, acho que todo mundo, isso que eu estou lendo aqui, está vindo bastante coisa, mas a maioria que eu consigo acompanhar aqui, está mandando bem, o montante, ele é o valor final, está certo, é o valor final, daquela operação financeira sua, fez uma aplicação, ou fez um empréstimo, ou está trabalhando com dinheiro, vai render juros, vai render juros, então, quando você resgata, o que você aplicou, mais os juros, aquilo a gente chama de montante, ou quando você paga, o que você devia, mais os juros, é o montante final, do seu empréstimo, já é? Então, é o valor final, da operação financeira, então, vamos deixar isso registrado também, é simples, mas é bom, que a gente tenha isso registrado, então, é o valor final, esse valor final, pode ser o valor final resgatado, se você fez uma aplicação, um investimento, deixou o dinheiro na poupança, por exemplo, ou pago, está certo? Aí, o sentido, a palavra, vai depender do, de que lado do balcão, que você se encontra, mas, eu vou deixar como resgatado, para, deixar todo mundo, com ar de investidor aqui, então, resgatado, ao final da aplicação, deixa eu ver, ao final, então, ao, final de uma aplicação, ou uma dívida, só para, claro que nesse caso da dívida, quem vai resgatar, é o credor, é o cara que, botou o dinheiro no início, então, ele virou do lado do balcão, e agora ele está cobrando, tá? Então, são esses os principais conceitos, que eu queria discutir com vocês, e, um termo que aparece, não é bem um conceito, assim como, todos esses conceitos, que a gente discutiu aqui, então, aqui, os conceitos, em roxinho, azul, verde e rosa, são conceitos, que eventualmente, vão reaparecer, nas aulas, e eles vão, eu coloquei, em verde, porque, o que está em verde, vai acabar virando variável, das nossas equações, seja, de capitalização simples, capitalização composta, amortização, renda, então, eles realmente, são, constantes, e são conceitos, que na verdade, são grandesas, dentro da matemática financeira, que vão aparecer, nas equações, mas, temos, do jargão que aparece, que é bom, a gente está, está ali, em termos, que costumam aparecer, em errados, ou discussões, textuais, é, o termo, operação financeira, tá, simples, mas é bom, a gente deixar a definição aqui, para depois, não rolar, problema, tá, o que é operação financeira? Ah, é tudo que envolve dinheiro, professor, Pedro, eu, hoje mesmo, eu emprestei 10 reais, para minha mãe, e, e, ela me devolve, vai me devolver sábado, aí, chega sábado, ela te devolve, 10 reais, então, ah, o, eu estava precisando, uma grana aí, eu pedi para o meu pai, estava precisando de mil reais, aí, ele me deu mil reais hoje, e, deixou eu pagar lá, quando eu entro de férias, lá em julho, ele falou que eu devolvo os mil reais, para ele, isso é uma operação financeira? Dentro da matemática financeira, não, ah, mas envolveu dinheiro, e tal, tá, para a gente, matemática, na matemática financeira, de juros, ou seja, todas as ações que envolvem juros, tá, se não envolveu juros, para a gente, não é, uma operação financeira, então, que envolve o cálculo de juros, vamos deixar aqui, cálculo de juros, se não rolou, o cálculo de juros, a gente não, não define, como sendo, uma, é, operação financeira, tá bom? Então, fica na tela aqui, toda a nossa discussão, de conteúdo, tá, que eu queria discutir com vocês, na aula de hoje, acabou a aula, nossa, vamos embora, não vai ter nem intervalo, já vou, já vou, estou liberado? não, né, óbvio, é óbvio que não, a gente precisa praticar, isso que a gente discutiu, além de que, eu gostaria de praticar com vocês também, deixa eu até voltar a minha cara aqui, além de que, eu quero praticar com vocês, o uso de calculadora, tá, então, a gente precisa, ver conceitos, rever, né, trabalhar em cima desses conceitos, e, e a prática com calculadora, exemplo simples, só, com calculadora, então, para isso, a gente tem uma, uma lista de exercícios, que está junto com o material que eu vou mandar para vocês hoje, é, agora são, tem 10 minutos, dá para a gente começar, né, então, a gente mantém o horário aí, 10 minutos, daqui 10 minutos a gente para, faz o intervalo, deixa eu fechar minha câmera aqui, para não ocupar a tela de vocês, e prossegue, tá, muito bem, antes da gente fazer o primeiro exercício, até aqui, tudo bem, estão me acompanhando, conseguem ouvir bem, enxergar o que eu estou escrevendo, tá, tranquilo, enquanto isso, enquanto vocês respondem, deixa eu, achar a lista, aqui a lista, e aí a gente, a gente, faz o primeiro já aqui, essa lista vai estar junto aí, acho que não vai dar tempo de fazer todos, tem 15 exercícios, tá, mas são exercícios, alguns curtos, então, vou encerrar aqui, todo mundo, acho que respondeu, respondeu dizendo que está ok, está conseguindo me acompanhar, beleza, vamos, vamos avaliar aqui o primeiro exercício, então, depois a gente faz os outros, tá, então, primeiro aí, considera a seguinte situação, né, uma pessoa, eu emprestado, junto a um amigo, uma quantidade, uma quantidade de mil reais, o amigo impõe a condição de que a cada mês a pessoa fica com dinheiro, sem devolver esse dinheiro, então, vai cobrar 10% sobre o valor emprestado, ou seja, 10% de mil reais é 100 reais, tudo bem, a taxa, então, está definida e o valor do juro também, a pessoa devolve o dinheiro, quatro meses depois, pagando, portanto, mil e quatrocentos reais, os mil que ela pegou emprestado, mais os quatrocentos de juros, tá, o juro, ele pode ser pago mês a mês, ou pode ir acumulando, tá, que nem foi feito aqui, passou um mês, 100, passou dois meses, 200, e assim, vou pagar agora, aí você junta tudo que você deve de juros, tudo que você deve, você pegou emprestado, e devolve tudo no final, então, me ajudem aí, para definir nesse exercício, analisando a situação descrita, determine, são vários itens, qual é o capital, aqui, nesse probleminha, né, qual é o capital, o valor do capital, no fim das contas, deixa eu recortar essa questão, aí eu colo lá embaixo, para eu riscar, fica talvez um pouco melhor, tá, e aí no B, eu vou pedir para vocês, qual é o juro, vamos lá para baixo, e aí, fica melhor para eu riscar, aqui está a primeira questão, o item A pergunta, qual é o capital, beleza, a galera já respondeu, está tranquilo, essa, né, então, o capital aqui, é mil reais, que é o valor, inicial da transação, tá, era isso que o amigo, tinha disponível ali, para emprestar, o que foi solicitado, B, qual é o juro, que foi pago, nessa, nessa historinha aí, o juro, o juro, lembra, o juro, o juro é o aluguel, é o aluguel, quanto que ele pagou de aluguel, dinheiro, tá, é money, bufunfa, beleza, ele pagou, de juro, depois de quatro meses, ele pagou 400 reais, não vamos confundir juros, com taxa de juros, que é justamente o próximo, o item C, o item C, ele está perguntando, qual é a taxa de juros, que foi, paga nessa operação aí, agora sim, né, a taxa de juros, foi 10%, 10%, o que? Ao mês, tá, toda a taxa de juros, tem que vir acompanhada, aqui, dessa, indicação do período, do tempo, tá, no caso aí, ao mês, e vamos só, eu vou melhorar, se vocês estiverem anotando aí, é melhor a gente melhorar, isso aqui, ó, vamos colocar o nome das variáveis, já junto, né, então, no primeiro item, ele pediu o capital, tá aí o capital, depois ele pediu o juro, aqui tá o juro, depois ele pediu a taxa, 10% ao mês, tá aí a taxa, beleza, vamos deixar os nomes das variáveis, para não ficar perdido, né, e tem D, 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 aqui, o prazo, qual foi o prazo, dessa, dessa história aí, dessa, o prazo, o prazo foi de 4 meses, né, ele falou em algum lugar aqui, ó, aqui, ó, 4 meses, então, o nosso, N é igual a 4 meses, tá joia, então, vamos anotar aqui, N, igual, a 4, meses, tá joia, alguém notou aí, quem foi, Guilherme, que é a taxa, eu escrevi na forma percentual, vocês poderiam escrever na forma unitária também, se quisesse, 0,1 ao mês, tá, tudo bem, eu deixei na percentual, elas são equivalentes, né, na prática, não tem grande diferença, e aí, E, o montante pago, qual foi o montante pago, é o valor final, né, estão lembrados, qual foi o montante pago, M de montante, mas aqui é, CDE, item E, então, o montante pago, ao final, foi, R$ 1.400, isso, após 4 meses, foi pago, R$ 1.400, acabou, CDEF, a última aqui, essa operação, é uma operação, financeira, e por quê? Se for, né, esse exercício, descreve uma situação, que tem operação financeira, sim ou não? E aí, por quê, né, sim, por quê, não, por quê? Sim, 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 beleza, então, Laís, Luiz, Luiz Gustavo, e a Laís, novamente aqui, envolveu o cálculo de juros, exatamente, se o amigo emprestou R$ 1.000, e daqui a 4 meses, você devolve R$ 1.000, não é uma operação financeira, mas você devolveu R$ 1.400, baseado num cálculo, né, combinado, assim, foi, tá, foi isso, envolveu o cálculo de juros, cálculo, ou aplicação, não só calculou, como aplicou, né, de juros. Perfeito. Aqui a gente tem, então, dentro dessa transação aí, como foi, é, calculado e aplicado juros, então a gente tem uma operação classificada como operação financeira. Agora, no segundo exercício, deixa eu ver, que agora são, tem três minutos, dá tempo, pô, aqui, ó, ele fala assim, ó, no segundo exercício, escreva na forma unitária, tá, e também descreva a unidade de tempo, essa descrição a gente pode fazer entre a gente mesmo, tá, então, tá na forma percentual, ele quer escrever na forma unitária, 30%, AA, isso aqui vai ser reescrito como? Alguém que tem uma sugestão aí no chat? É só pegar o 30, dividir por 100, né, vai dar 0,30. E aí você mantém o AA. O que é o AA? A gente já discutiu hoje, né, AA é ao ano, ao ano, perfeito? Então, 0,30 AA, 0,30 ao ano, 30 centésimos ao ano, né, e aí se for 0,30 centésimos do quê? 0,30 centésimos do capital que você investiu, do capital que você buscou emprestado, jóia? Próximo, 1,4% AD, AD. O que a gente tem aí? Como é que transforma 1,4% que tá na forma percentual pra forma unitária? É só dividir lá, divide bem bonitinho, 1,4 dividido por 100, é só puxar, dividir por 100 é muito fácil, né, você vai puxar essa vírgula aqui, duas casas pra esquerda sempre, aqui, ó, tava no 30, você puxou duas pra esquerda, ela veio parar aqui, ó, duas casas decimais pra esquerda, ficou 0,30. 1,4, você puxar duas casas pra esquerda, vai 0,014 AD. Tá bom? AD. 0,014. Beleza? Se fosse 14%, aí ia ficar 0,14. Mas como é 1,4, fica 0,014. AD. O que é AD aqui, moçada? Ao dia, ao dia. Se quiser anotar aí, hein, pode anotar no seu caderno. Ao dia. E pra encerrar, a gente vai pro intervalo. A última aqui, ó, 0,8AB. Novamente. Dividir por 100 é só carregar duas casas decimais pra esquerda. Como é que vai ficar isso aí? 0, 0, alguém já fez aí? 0,0,8. AB. Alguém tem uma sugestão do que que é? AB? AA ao ano. AD ao dia. AB ao bimestre. Muito bem, Maiara, Guilherme, Becker, Christian, joia. Tão, tão bem por dentro. Então, o período de cobrança é bimestral, né? Então, aqui tá feito. Então, veja bem. Aí tem esses outros aqui, ó. Quem quiser dar um print, dá um print aí. E resolve. Na volta do intervalo eu vou voltar aqui. Tá bom? Então, já são 8h25, exatamente 8h25. Dá um print aí, bonitinho. Deixa eu interromper aqui e voltar com vocês. Tá bom, Moçada? Então, por agora é isso. A gente vai fazer os 20 minutos de intervalo, como já é tradição, né? E volta 15 para as 9. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?